E vamos falar um pouquinho sobre o Corinthians e Boca, vamos projetar um Poringão aqui, vamos juntos? Galera, vamos lá. O que a gente não tem? A gente não tem Rafael Pamos, que ele não está inscrito na Libertadores, e a gente não vai ter Bruno Melo de titular, muito difícil com todo respeito. Essas aqui são peças importantes. Mas vamos supor que o Corinthians venha a campo assim. Raul, e aqui eu vou colocar o Fábio, como eu vou explicar para vocês o que é isso. João, para mim o João vai ser titular, para mim o João vai ser titular. E o Robson, forma um Corinthians com três zagueiros, sem Fagner e sem Rafael Ramos, tá bom? A gente tem Piton, eu vou explicar para vocês tudo isso, tá galera? Cadê o Piton? Cadê o Piton? Mano, acredito que eu tirei o cara. Piton. A gente tem Renato e o William. A gente tem Maicon e Du. E lá na frente eu vou colocar o Jô, que para mim acho que vai ser titular. Cadê? Vocês fechariam um Corinthians com esse time? E aí eu coloco o Juliano. E esses que estão de uniforme de treino, né? E podem encaixar ali também. Aqui tem o Gil. E aqui tem o Mosquito. Considerando um Corinthians sem Fagner e sem Rafael Ramos, o que vocês achariam desse time aqui? E aí eu vou explicar novamente para vocês o porquê de Raul ou Fábio. Porque eu tenho quase certeza que num sistema com três zagueiros, se o Corinthians for utilizar contra o Boca Juniors, João Vítor vai ser o zagueiro central. E se o João Vítor é o zagueiro central, não tem como um canhoto jogar por aqui. Então, ou é Raul ou é Fábio. O Fábio pode vir até aqui fazer a ala esquerda. Mas acho bem difícil também por toda a questão da intensidade, etc. Então, é uma coisa que pode acontecer? Pode acontecer, mas acho difícil. Então, eu acho que o Corinthians pode ir para a campo assim. Isso não é uma informação. Isso é uma opinião. E aí, aqui é um duelo bem, assim, que faz total sentido com o que a gente estava falando. Primeiro, Joe, por que você botou Renata Augusto na direita, sendo que você acabou de falar que não gosta de ver ele pela direita? Porque nesse jogo, em específico, o meia mais criativo precisa estar do lado direito, porque o Mantuan vai estar por aqui, tá bom? Mantuan é um mosquito. E eles não têm criatividade. E aqui, desculpa, pode ser até o Ladson, tá? O cara mais criativo, ele precisa estar do lado direito. Ele precisa estar do lado direito. Na minha opinião, tá, galera? Isso não é uma verdade absoluta, tá? Na minha opinião. E aí, o Corinthians pode vir a campo assim. E aí, o que pode acontecer? Renato ou Juliano, Joe? Dentro dessa proposta de um jogador esperar mais nas entrelinhas, ou seja, nas costas dos volantes, Juliano pode fazer mais sentido que Renato. Apesar de eu achar que o Renato ainda vai evoluir, vai crescer jogando por ali, que é totalmente diferente, né? Como a gente estava falando. Mas pode ser um Juliano por ali também, no lugar do Renato. Até mesmo, né? Porque o Renato jogou quase 90 minutos e tem um rodízio ainda existente no Corinthians. Mas, enfim, até mesmo o Willian, tá? O Willian pode dar lugar a outra pessoa aqui também. Por exemplo, o Willian pode dar lugar a Guedes. E o Corinthians jogar assim, ó. Pensando no Willian não 100%, né? Dentro do rodízio. E aí você começa com o Juliano aqui centralizado e o Renato no banco, né? Ou seja, a gente tira o Juliano aqui, coloca ele como titular. Cadê o Juliano? Cadê o Júlio? Aqui. Então, galera, tem muitas propostas aí, né? Dentro de um Corinthians sem Fagner. Outra é fazer isso aqui. Cadê? Tira o Robson, coloca o Fábio. Mantém o 4-3-3 do Vitor Pereira. Cadê o Renato? Mantém o 4-3-3 do Vitor Pereira. Com Mantuan ou Adson, né? Jô. E Guedes ou Willian. Mas aí, pensando se o Renato joga, né? E o Willian também poderia ser um Corinthians assim. Mas e aí? Vocês gostaram de qual escalação? Deixem de vocês aí e vamos interagir. E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma